Qual é a realidade? Nós não temos acesso à realidade que não seja por instrumentos. E para entender essa nova geopolítica, nós precisamos ter boas informações de qualidade, mas não informações enviesadas. O problema é que o Ocidente, Estados Unidos, Brasil, Europa, praticamente todo mundo junto, trata a China e Rússia como se fossem os bandidos, os vilões e nós, os bonzinhos. E aí todo o nosso noticiário é um viés de que nós somos bonzinhos. Será que é assim mesmo? Por que censuraram as notícias, por exemplo? Porque a gente sabe que lá é uma ditadura, China e Rússia, mas essa democracia que nós vivemos é tão democrática assim, se ela é, essas informações deveriam estar todas muito mais disponíveis sem um viés de informação. E a sensação que me dá, além do noticiário, é que sempre existe um viés. E eu estou sempre preocupada em ter que ficar buscando informações em zilhões de lugares para entender melhor o que está acontecendo. Não, mas isso existe mesmo. Eu acho que essa coisa do jornalismo imparcial, isso é mito, né? Isso é, claro, um debate gigante dentro da faculdade de jornalismo, de comunicação, mas eu não acredito em jornalismo imparcial, por mais que eu acredite na tentativa, né? A gente tenta, mas nós somos seres humanos e as empresas também têm a sua linha editorial e tudo mais. Mas eu queria... A gente está abrindo muito, mas vamos continuar. Você não acha que é utopia pensar que a gente vai ter acesso à realidade por meio de jornais? Porque me parece que a realidade, a gente só tem acesso se a gente, de fato, estiver lá. E aí você esteve lá. É, por exemplo, eu estive no Museu da Paz de Hiroshima, onde teve a bomba atômica, né? E eu fiquei impressionada porque eu estive lá e eu pude ver aquele ambiente que foi reconstruído, tem uma série de críticas, inclusive, a fazer sobre isso. Mas, por exemplo, eu fiz todo o percurso do museu. E o que eu percebi? E as pessoas já tinham me avisado, olha, todo mundo sai de lá mal, deprimido, chorando. E eu saí de lá com raiva. Eu tive uma impressão diferente. Mas o meu olhar estava sendo diferente. Por exemplo, aquele museu foi construído e ali você percebe que quem ganha a guerra, no caso, por exemplo, foram os Estados Unidos que ganharam a guerra. Eles fizeram uma série de censuras ao Japão. Uma delas, por exemplo, é que o Japão não pode ter poder militar, como a Europa não pode ter, dependem dos Estados Unidos. Essa é a informação. Mas focando na questão nuclear, por exemplo, fala-se muito que, assim, do ponto de vista individual, Bárbara, eu não quero saber de arma nuclear. Mas aí você entra nos inventários para saber quem tem arma nuclear e quanto tem. São poucos os países que têm arma nuclear. Mas, por exemplo, Estados Unidos e Rússia têm mais de 5 mil armas nucleares. Depois disso, vem, abaixo de 500, vem China, 300, 400, aí Índia e Paquistão, uns 200. Não, desculpa, Reino Unido e França, mais ou menos, na casa dos 200, Índia e Paquistão, na casa dos 100, Israel, um pouquinho abaixo, e Coreia do Norte, só. E aí todo mundo fala em desarmamento, todo mundo fala em impedir que os países tenham arma nuclear. Mas interessa a quem não ter arma nuclear? Principalmente aos Estados Unidos e à Rússia, mas eles vão se desarmar? Você acredita? Não. Eu também não acredito. Mas aí eu vou devolver com outra pergunta. Interessa a quem que todo mundo tenha arma nuclear? Talvez aos Estados, porque, por exemplo, o Brasil não tem arma nuclear. Agora, se os Estados Unidos, por exemplo, ou a China, colocar mísseis, ou tiver armas nucleares com ameaças contra nós, nós não temos nenhuma chance. Nós seremos, ou a gente acata, ou nós seremos destruídos, como foi a Ucrânia. Não tem chance. Então, será que a estabilidade é tentar que todo mundo não tenha arma nuclear, que eu duvido que vai acontecer? Ou é esse balanço de poder que se... Ok, é horrível pensar que o que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki é inaceitável. em fração de segundos, milhares e milhares, mais de 200 mil vidas, das duas frações de segundos, do dia 6, dia 9, naqueles dois dias de agosto de 1945, mais de 200... Entre 150 mil e 250 mil vidas foram destruídas. Aí você pensa, será que a gente vai conseguir desarmar? Duvido que vá. Então, será que se manter, como se manteve na Guerra Fria, essa possibilidade de ter arma nuclear, uma guerra nuclear, aí as pessoas não fazem, elas não avançam por conta disso. Estados Unidos, por exemplo, não entra literalmente na guerra da Ucrânia justamente por isso, porque senão a gente está numa guerra nuclear, aí acaba tudo. Será que não é melhor que todo mundo tenha essa carta na mão? Por que o Brasil não tem arma nuclear? E agora me conta uma coisa, onde entra a neurociência em tudo isso, o que nos interessa? É, a manipulação da informação. Por quê? Nós apoiamos guerras, como foi o apoio, por exemplo, à Ucrânia, através de uma manipulação de informação. Apoiava-se a guerra para quê? Para que a Ucrânia tivesse autonomia. A Ucrânia foi destruída. Valeria a pena ter apoiado a guerra? Não era melhor ter negociado? Os ucranianos sabiam exatamente onde eles estavam entrando? Eu estive com o taiwaneses agora, que são bombardeados de informação do mesmo nível. Olha, você pode ter autonomia. Hã? Que autonomia? Para quê? Para ser destruído? Como a Ucrânia foi destruída? Mas aí, no caso, Cláudia, não é colocar a guerra muito como se fosse uma escolha individual? Porque quando a gente vai olhar por que as guerras acontecem, tem todo um cenário geopolítico, que envolve dinheiro, envolve poder, envolve políticos. Não é o que eu penso ou o que você pensa sobre a guerra. Não é o que eu penso.